Que a verdade me faz mal, eu sei, o que ela faz é a mim, não a ti. Não, não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu, minha verdade é bovada, eu sei, eu erro, eu fiz a meu modo, não me salvas tu, minha verdade é bovada, eu sei. Devias pensando em mim, ficar bem contente em ver, que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Eu tinha direito a sorte que escolhe, que a verdade é bovada, eu sei, as vezes aos desenganos até sorrir, que a verdade é bovada, eu sei. Se volto a te procurar, me possa saber, enfim, dá certo, algum anjo bom, devolveu-me a ti, e aqui estou. Te negarei hoje e agora que compreendi, que custou-me caro o que perdi. Alvo, abri-me os braços, verás porquê, eu confiei a ti, o que espero no tempo, e muito, muito mais que antes eu te amarei. E direi a todos, só mentindo tu, e nenhuma outra em meu futuro, que ensinará a me fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu, que a verdade é bovada, eu sei. Meu erro eu fiz, eu não mando um novo e salvo aos tuos, que a verdade é bovada, eu sei. Devias pensando em mim, ficar bem contente em ver, que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Obrigado. Essa música que eu fiz especialmente para essa gravação, lembrando de uma época maravilhosa, uma época que nós éramos felizes e não sabíamos, na verdade. Eu me lembro de muitos bailes, aqueles bailinhos, aquelas coisas para formatura, aqueles negócios, né? Então, eu fiz uma... Obrigada.